Cadê o sem-vergonha do cabrito? Tô aqui, tá de trollagem comigo aqui, Slay. Tinha um machinho e uma fêmea. Eu vou ter uma conversa, pessoal. Não, mas eu achei. Eu dei umas desoiadinhas de nada. Mas é pequeno. Eu vou derrubar os pequenos, porque se ele atrapalha depois, entendeu? Se mexe, fim de corno. O Ibex Albino. Galera, galera. Vocês estão vendo isso? Ah, moleque. Eu quero esportar ele. Eu quero ver ele. O Ibex Albino abatido, rapaz. Até esqueci a... Tô louco mesmo, deixa eu ver. A fêmeazinha acaba que eu tô atrás, moleque. O Ibex Albino. Galera, vocês que curtem a série dos raros, a situação, ó. Saí na cabana atrás do Ibex Slay. Dei um retido pra cá. Trepei na montanha desse lado. Fiz uns abates ali, ó. Tem uns Ibex espalhados. Eu atirei num por ali, assim que correu. Aí, agora, nada mais, nada menos. Olha lá, o filho do Iagonde caiu. Olha o outro lá. O Doc tá de zoeira com ele. Eu vou derrubar os pequenos, que é pra pôr. Não, moço, vai dar. Eu vou pôr o bicho lá na gada, mano. O palhado. Quem fez aí? Tá, porra. CVT, você viu a rolada da cabrita lá, o CVT? Escatou-nos por mão ali, moço. Eu vou dar uma olhadinha. É na Twitch, né? Na Twitch, lógico, lógico. Vou dar uma olhadinha. Nós tá caçando os Ibex. Summer Festa trazendo o Ibex Albino pra toda esta gente. Fênix, já tinha visto uma cabrita branquinha por essas bandas, companheiro Fênix? Ainda não, vai. Que é a primeira que eu vou tá confirmando lá na sua casa. Cara, há tempos, há tempos que eu não via mais um Ibex Albino, né? Abati na outra conta. Tá bem na saída da parte de trás do Lorde? Aqui, aqui, ó. Mas eu casei primeiro lá, né? Eu comecei a caçada lá tudo. Aí peguei aquele cabrito lá. Graúdo. Aí eu dei o retiro pra cá, ó. Fiz uns abates ali. Tô com quatro abates, né? Começando a caçada. A ideia aqui é ajudar o companheiro Slay que ele tá precisando. Aí eu tava atirando no machinho que tinha corrido, ó. Eu atirei num lá embaixo e ele correu. Onde o filho da égua foi parar, ó. Tá vendo? Aí atirei no outro que tá ali. Aí tava atirando. Ó ele ali, ó. Eu tava atirando no outro machinho que tava aqui, assim. E seguindo a fêmea. Quando eu atirei, voltei a mira. Olha o bichinho branco. Vamos chegar mais perto, né? Dias que o Elite não vê. Um Ibex Albino aí pra galera, ó. Show, show, show de bola, galera. Esses aí não tem tanta incidência quanto o Calda Branca Albino, esses bichos não. Ih, esse daqui é puxado. E aí pra achar um... Não é bem assim, não. Olha só, rapaz. Ah, mas pra ninguém focalizar antes de ti, é um Ibex? Não, não. Eu já tava mirado, entendeu? Aí é... Não ia atrapalhar, né? Os meninos do meu... O Denis tava louco pra focalizar ele, né? Aí, ó, printei aqui. Vamos lá, vamos lá. Ibex dos Alpes Albino. Ah, moleque. 220 metros na homoplata e ele não se mexeu. 220 de novo nos pulmão. Tome. Eu vou printar essa tela do Ibex Albino, que nós é bruto. Cabra, um Ibex Albino. Com dois buracos, muito mais miodebão nas costelas. Legal. Parabéns aí, Denis. Cabra, valeu, valeu. E eu vou fazer minha pose preferida, que é essa daqui, ó. Calma aí, calma aí. Mas aqui deve estar desajeitado demais, doc, doc, doc. Vamos melhorar a situação. Vamos melhorar esse cabrito. Aí que nós merecemos muito mais. É que não tem jeito que dê jeito, mas, ó. Vamos mudar a foto de novo, porque o Cabra botar a arma do outro lado aí. É, ele viu que o seu Ibex lá não veio. Olha só, Cabra. Um Ibex Albino, zero, que você vai empalhar, você é conversa, doc. Tá aqui só pra isso, né? Você viu, CVT, que diz aí? Parabéns. Olha, ó. A cereja do bolo, né? Mas com certeza, sempre que tu sai pra caçar, pra ajudar os companheiros aí, sempre aparece um bichinho de trem, né? Sabe, Cabra, essa é a parte boa da caçada, né? Legal, pra gente aí. Ajuda os outros, ainda recebe aí um brindezinho. Denis, companheiro, considerações aí da cereja do bolo aí da caçada aqui, pra ajudar o nosso amigo Slayer. Aí, perdemos o companheiro. Cadê o Edson? Vale. Considerações aí, o Edson, do um Ibex Albino, Cabra, nessas horas da caçada? Nossa, tá caçando na borracha, né? Cegou dessa vez. Agora não falta o borracha, né? Agora só falta o cangurinho albino. Tá, tá faltando o canguruzinho albino pra nós botar na casa lá. Mas show de bola, galera. Show de bola aí. Caçada de Summerfest aí, com direita um Ibex Albino pros meninos. Cadê o Juliano pra comentar aí o assunto, rapaz? Não tem ninguém falar, né? Parabéns. E é rápido. Valeu, vale ou não vale? Valeu a pena ajudar os meninos de vez em quando. Até o Elite, que é mais beijo. Tá, 285 metros. Dois minutos pro bichão. Cair. Show de bola, galera. É uma alegria, né? A gente tá ajudando os amigos a receber um troféuzão desse aí. E é cabrito espalhado pra tudo que é lado. Tudo com dois tiros. São 245, 244 ali. E o companheiro Slay aí, considerações Slay de um cabritão albino desse aí pra dar uma enfeitada na caçada. Isso aí é alegria. Isso aí é alegria, se você sempre sabe achar um caro. É... Valeu, cara. Então é isso, galera. Né? Vamos que vamos. Fala, galera. Vocês que curtem o canal do Elite Brasil, que traz sempre conteúdo de The Hunter, Classic, Call of Youth e Primal. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário, sugestões para o canal sobre caçadas. E clicar no sinuzinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e, o mais importante, ser feliz. Como diz o Elite, estou fazendo nada. Vamos derrubar uns bichos, galera. E vocês estão ligados que nós derrubamos, que aqui o processo é bruto, galera. Ninguém esperava aí, mas o Doc mandou um presente zero quilômetro aí para a alegria da criançada aí. Cadê ele, quando é igual reclamar? Parabéns, Elite. Valeu, valeu. O internet deu uma caída aí, mas voltei assim. Reclamar, às vezes é bom, demais, tá vendo? Joga. E o Jazz do Cabrito ali? Aquele quer ir embora. Tem que tomar mesmo na orelha do bigotão. Ali eu acho que pegou agora. É, estou achando que esse animal aqui, ele deve ter ido para outro lugar. Já era, mano. Ele dá um retire aí. Pois é, eu já disse para vocês que eu peguei esses bichos, né, cara? Mas fazia muito tempo. Que saco! Ah, e está de brincadeira, né, Doc? Por cima, droga! Ele acertei. O El, que eu tinha fechado no coração, quando eu fui coletar, ele bugou. Era grande. Era grande. Não. Mas... Ah, tá. Entendi. Para a missão, para a missão. É, dele bugou. Pegou aquele score infinito lá e deu um. O Doc é zoado. Ah, então eu tirei em outro lá, não deu? Agora, vamos ver. Se eu tento, se eu vou para a terceira tentativa e dá certo. Não, mano, e o Cabrito passou correndo aqui. Olha, o outro eu acertei também, tá vendo, galera? Eu não tinha errado, não. O outro não. Caiu, filho de quem, galera. Aliás, eu acertei o bicho. Olha o tanto de sangue aqui. E quando o Cabitinho vai estar disponível lá? Para visitação? Putz, Cabrito, tem que criar uma sala no single play. Para poder disponibilizar lá e arrumar. Mas logo, logo eu vou separar o vídeo ali e aviso para vocês. Mas show de bola, mano. Vamos lá, dá uma olhada para a gente estar disponível. 35 metros e 61, ó. E o branquinho ali veio de longe, né? E eu nem tinha visto o filho de quem, não, moço. Eu estava... Ah, isso foi o que eu atirei de pistola. Ah, vamos atrás do outro, sem vergonha, agora que eu atirei de rir. Foi esse aqui. É... Eu não tinha visto, não, cara. O... O bicho foi quando eu atirei no outro Cabrito. Tu viu? A maioria dos Cabritos que eu abati aqui, agora eu tive de dar dois tiros. 270, atirei de longe. E deu corpo, né? Aí o... Aquele lá que foi quando eu atirei no bicho que a mira recolheu. Que eu mirei, que eu voltei para o lado. Aí apareceu o... O bicho na mira. Na hora que eu olhei, eu falei, pronto, é albino, é albino. Aí a mira só encheu de volta nele. Já estava lá o bichão. Olha ele caído ali, ó. Show, show. Falo para vocês, cara. Só que eu nunca tinha visto esses albinos desse lado, né? Eu já bati um ou dois, mas do outro lado ali. Aí na barraca que eu tenho desse lado aí, seguindo a encosta. Tome, sem vergonha. Empalhado, hein? Estou feliz demais, tá bom? Está empalhado o bicho, está empalhado. Vamos colocar lá na casa. Tem dois albinos para pular. Um é o Ibex, né? Albino. E o outro é uma cabrita albina lá. Que é da mesma cor do Ibex. Não. Mas a cabritinha está doido. O Ibex é legal.